Os advogados do presidente Michel Temer e da ex-presidente Dilma Rousseff elogiaram o Tribunal Superior Eleitoral que julga a chapa vencedora das eleições de 2014. Os dois se mostraram confiantes na absolvição de seus clientes. É o processo mais importante da história da justiça eleitoral. O Brasil inteiro está acompanhando, buscando respostas. E o tribunal vem se posicionando de forma muito adequada na visão da defesa do presidente Michel Temer. A presidenta confia na justiça eleitoral, confia no trabalho de sua defesa, confia também e muito na regularidade da sua campanha e tudo o que foi feito. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, marcou mais sete sessões extraordinárias, inclusive no sábado, para o julgamento da ação em que o PSDB pede a cassação da chapa de Dilma Temer por abuso de poder político e econômico. A decisão foi referendada pelos demais ministros em plenário. Os dois advogados elogiaram a marcação das sessões extras para esta semana como um sinal de que o julgamento será definido em breve.